Eu sei que ele estava num rio com as águas bem verdes e cristalinas. Não tenho quem deixar o Cícero. Eu te odeio. Eu quero levar as cíceres do meu pai pra cidade onde ele nasceu. Cícero... Mas que visita arretada é essa? Já chega. Isso aqui mudou, Duda. Tô vendo. Isso aqui não mudou nada. Aqui só deita de barriga pra cima que é ideia. Isso é uma ameaça? Isso aqui é pra você aprender a se defender dos outros. Esta família é louca. Você não tem ideia do que essa gente é capaz de fazer. Você tá entendendo? Isso é mentira. Para, deixa eu ajudar! Deixa eu te ajudar! Para! Para! A água que corre é água viva. E presa é água morta. Você é Cícero, meu filho. É só a gente não tem diálogo não, Zé. Só entenda a conversa da bala. Viola o ódio, Zá. Que cara da preta! Minha bola não olha o ódio! Vai! 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 Você acha que a gente tá mesmo seguro aqui? Quem é Cícero? Vamos ter calma. Vamos ter que levar você pra Nova Rocha. Olha, Dona Duda! Tenho medo de atravessar essas áreas. Eu só pensei que meu pai poderia gostar de me ver. Sabia que eu já estive nesse lugar? Cícero. De onde vem toda essa água? De onde vem toda essa água?